Inicialmente eu gostaria de agradecer demais o convite feito para falar aqui. Vira Portugal, para mim é uma alegria imensa, vocês não tem ideia, porque Portugal... Na verdade eu estive aqui na época do meu doutoramento com uma bolsa sanduíche, fiz muitas pesquisas ali na Artigo Histórico Tramarino e na Artigo Nacional da Torre de Tombo. E é sempre importante voltar a Portugal, sendo brasileiro, porque é a nossa origem, pelo menos a minha, já que meus ancestrais, alguns deles vieram de trás dos montes, e voltar aqui sempre ao norte é significativo. E, de fato, se insere o tema da conferência no nosso projeto, de um dos projetos de pesquisa que nós desenvolvemos relativos ao processo de secularização. Eu, por muito tempo, estudei a Companhia de Jesus e todo o mecanismo de instalação e de expulsão, e nós temos esse projeto atual de reflexão sobre os processos de secularização, que é um projeto que está muito inserido dentro de preocupações nossas, brasileiras, que eu acho que são também questões não só brasileiras, mas também ocidentais, como todo fruto das grandes contradições no campo religioso, que são introduzidas pelo Estado secular. Nós vamos aqui tentar rapidamente resumir o nosso paper, que trata exatamente dos problemas de ordem moral suscitados pela separação de fins do Estado e da religião, que é um problema específico que tem implicações significativas na política, principalmente na política dos Estados Ocidentais. Um dos elementos que caracteriza a divisão, a consolidação plena do Estado secular, é a separação de fins. Vocês sabem bem que os Estados seculares têm diferentes aspectos, nós vamos falar um pouco sobre isso também, diferentes características, muitas não são todos iguais, mas o que, na verdade, permite que nós entendamos que um Estado é secular é que os seus fins, os fins do Estado são separados dos fins da religião. Quer dizer, enquanto a religião tem fins que são fins espirituais de salvação, os Estados seculares têm fins jurídicos específicos, garantia de direitos individuais ou coletivos, garantia da liberdade, garantia da autonomia. São fins imanentes. Essa separação é uma separação muito importante, é um dos critérios mais essenciais. O que não quer dizer que isso não implique em uma associação entre Estado e religião em outros campos, principalmente no campo institucional, onde você tem uma quantidade imensa de Estados que se associam com as instituições religiosas em diferentes níveis, seja do ponto de vista das políticas públicas, que é um campo onde eventualmente o Estado e a religião se encontram. Não são todos os Estados, isso na América Latina especialmente é muito evidente, onde essa separação de fins coincida como a separação de fins na esfera das políticas públicas. Você vê que na América Latina como um todo, todos os Estados, ou a maioria deles, preservam, por exemplo, diferentes graus de proibição ao aborto ou de ilegalidade do aborto, que tem a ver com uma dificuldade grande de separar, claramente, no campo das políticas públicas, os fins do Estado e das religiões. No nosso caso específico, nós vamos falar bastante do Brasil aqui, porque o Brasil vive atualmente um período, um processo muito interessante do ponto de vista dos conflitos entre religião e Estado, por demandas sociais específicas e culturais específicas. Mas eu acredito que, de uma forma ou de outra, os problemas aqui narrados são problemas do Ocidente secular como um todo. Bom, há uma... Quando os teóricos... A questão da separação do Estado secular, a questão de separação de interesses seculares e interesses religiosos, não há um tema novo em si, porque toda a história do Ocidente ou da Europa, nós podemos observar que sempre houve algum grau de separação de interesses espirituais maiores e interesses menores ou circunstanciais do Estado. O próprio cristianismo, diferente do islamismo, por exemplo, o próprio cristianismo sempre estabeleceu dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sempre houve ali algum tipo de lógica. E se a gente acompanha a história da Europa, nós vemos que esse conflito é um elemento recorrente. O que há, de fato, a partir de determinado momento, no caso específico nosso, na nossa tradição, é uma ruptura de fins. E essa ruptura de fins tem a ver com necessidades institucionais diversas, e foi muito marcado, vocês sabem, pelos conflitos religiosos do século XVII. Os Estados Unidos da América, por exemplo, a emergência deles com o Estado secular, está muito ligada ao trauma dos conflitos religiosos do século XVII. E muito do que se pensou naquela época, do ponto de vista teórico, tanto Stuart Mill quanto John Locke, a ideia de que você tinha que realmente separar os fins, era no sentido de preservar a liberdade das pessoas e marchar para a elaboração de um Estado que fosse um Estado neutro. Onde as questões religiosas não contassem tanto, seja no conflito interno, seja principalmente na contaminação que as religiões ofereciam a uma determinada forma moral de você organizar a sociedade. Quer dizer, uma sociedade como a nossa, altamente monetarizada, totalmente monetarizada, onde o dinheiro é o principal meio de relação entre as pessoas, ela tem determinadas dimensões morais que foi melhor para o seu funcionamento que se limitasse o poder das religiões ou se afastassem elas um pouco do cenário da política. Agora, é claro que essa... Os teóricos disso nunca pensaram exatamente nas implicações legais de tudo isso. E, ao longo dos últimos 200 anos, nós podemos ter claramente uma visão mais... Podemos ter de forma clara uma visão de como esse processo de separação é complicado, na verdade, e como ele é contraditório. A relação entre o Estado e a religião na ordem política contemporânea é regulada por dois princípios, da separação do Estado e religião e da liberdade de religião, ao qual correspondem dois princípios legais, o princípio da não regulação ou não controle de qualquer religião através da lei e o princípio do livre exercício de qualquer religião. Esses dois elementos, eles são extremamente contraditórios. Deixa eu ver se eu cheguei a botar continuidade dessa discussão. Bom, é isso. O princípio do livre exercício, no entanto, conduziu de forma recorrente a uma situação em que determinadas regras legais religiosas puderam ser vistas por membros de outras religiões ou por não-crentes, como privilégios não disponíveis ou eventualmente obrigatórios para todos, ofensivos, portanto. Quer dizer, a ideia do livre exercício, longe de solucionar problemas, criou novos problemas. O princípio da não regulação, de forma frequente, foi entendido como uma recusa do Estado em prover auxílio efetivo a uma ou outra religião ameaçada ou ameaçadora, o que contaminou, portanto, de forma contínua o exercício da liberdade religiosa. Quer dizer, o fato do Estado se comprometer a não regular as religiões eventualmente pode ser reconhecido e, às vezes, é reconhecido ou entendido como alguma forma de proteção, porque o fato das religiões serem livres muitas vezes implica que as religiões invadem o espaço de outras ou invadem a sociedade civil de uma forma violenta. Se o Estado se propõe a não intervir ou não regular, isso, às vezes, pode ser entendido como uma proteção a uma religião majoritária ou uma proteção excessiva a uma religião minoritária. Então, não é tão simples assim, no fundo, o exercício do Estado secular. Ele leva a uma série de problemas. Essa situação paradoxal conduziu a uma efetiva maior ou menor intervenção do Estado no assunto. Então, o problema da neutralidade do Estado secular, como a gente vai poder observar, é um horizonte de fim, digamos assim. Porque, no fundo, o Estado secular nunca é, de fato, neutro. Ele está, geralmente, intervindo. Não existe, portanto, uma neutralidade do Estado possível em matéria de religião. Ou seja, ele está sempre se equilibrando. Ele está sempre se equilibrando, de uma forma ou de outra, entre a necessidade de garantir a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, impedir que essa liberdade religiosa se torne sufocante, sufoque outras religiões ou a sociedade dos não-crentes. Então, o Estado está sempre temperando. Agora, a forma que isso adquire ao longo da história são as mais variadas. Uma das dimensões mais fortes, isso que marcou muito o século XVIII, no século XIX, isso é muito claro, mas isso alcança o seu hábito no século XX, é o Estado, por exemplo, assumir uma perspectiva antirreligiosa clara. Uma das formas do Estado tentar resolver isso, ou seja, daqueles grupos seculares que acreditam que o Estado tem que ficar livre de qualquer argumento moral e religioso. Uma das formas foi a de atacar a religião. Isso a gente tem na própria Revolução Francesa. Isso você avança no antirreicalismo ao longo da Europa inteira, na França, especialmente até o final do século, e a gente vê isso claramente nos discursos socialistas. Isso culmina, de alguma forma, na política soviética, de proibir ou de estabelecer o Estado como uma força que tivesse um controle efetivo. Na verdade, a culminância disso é a Albânia, que foi o Estado onde a religião foi banida, totalmente banida. Na verdade, foi o único Estado onde a religião foi banida. Isso, assim, é como a culminância, apesar de ser na Albânia, foi a culminância de uma série de reflexões sobre a natureza do Estado secular, que começa lá no século XVIII e que culmina na Albânia. Então, é um elemento assim, é um dado para mostrar que, na verdade, às vezes as pessoas falam do Estado secular, e isso no Brasil nos últimos anos tem sido muito comum. Ah, o Estado é laico, o Estado secular é laico, na versão mais francesa do assunto secular. Nós, no Brasil, cada vez derivamos mais para um quadro conceitual norte-americano, mas, de qualquer forma, as pessoas falam do Estado laico, do Estado secular. Mas a verdade é que o Estado, ele é secular, mas não quer dizer que o Estado não tenha que administrar as religiões e não quer dizer que o Estado deva, necessariamente, ser antirreligioso. Então, isso é uma arquitetura, uma alquimia, é uma arte política que nem sempre os Estados conseguem realizar de uma forma perfeita. Porque é um outro problema, que é o problema da autonomia e do pluralismo moral, que está, de alguma forma, ligado a esse processo de secularização. A questão da autonomia, a autonomia do sujeito, é um dos elementos mais importantes da construção legal, jurídica, do Estado moderno, do Estado contemporâneo. E a autonomia, além de exigir uma emancipação prévia do sujeito, tornando o livre do poder das lideranças religiosas das pressões diversas, oriundas no meio comunitário, sustentadas, então, por legislações tutelares particulares, também introduziu a garantia legal da escolha moral, o que propiciou a ocorrência de um desafio substancial com legitimidade externa ao mundo interno das religiões. Quando nós estudamos os processos, eu, particularmente, estudei, a coisa de uns anos atrás, os processos de emancipação dos judeus, no caso, na oral ocidental, nós podemos observar que a autonomia, a emancipação e autonomia do sujeito, do indivíduo, do cidadão, teve um efeito profundo sobre as religiões, porque você tornou o indivíduo livre das tutelas ou da armadura legal da sua religião, e submeteu a uma ordem civil que, em grande parte, tem como objetivo a garantia... Estou passando o tempo aqui... Tem como tempo a garantia da sua capacidade de escolha, da sua capacidade de escolha, da sua liberdade de escolha, a legal escolha moral, o que significa que o Estado tem que garantir uma liberdade de escolha moral, Diferentes moralidades adquirem legitimidade e são consideradas iguais do ponto para a escolha, desde que, é claro, a lei permita, elas não sejam consideradas imorais em determinadas circunstâncias históricas, mas isso muda muito, isso muda muito ao longo do tempo. É claro que isso tem implicações teológicas, porque significa que, de qualquer forma, o Estado admite que não existe uma moral absoluta nas morais relativas, e isso introduz questões diversas. A adoção de um pluralismo moral, portanto, se impôs como necessidade para o pleno exercício da autonomia pessoal, pois, mesmo considerando que diferentes estilos de vida contenham diferentes virtudes incompatíveis, todas podem ser entendidas como moralmente aceitáveis, implicando em muitas diferentes modalidades de vida serem escolhidas. Então, o que nós temos aqui no segundo parágrafo, considerando a possibilidade de que existam moralidades incompatíveis, mas igualmente legítimas, o Estado foi gradualmente forçado a ter cautela no momento de assumir uma concepção específica de moralidade dominante, pois isso poderia ser traduzido na possibilidade de intervenção estatal em moralidades minoritárias e na limitação de autonomia do sujeito. Então, as mesmas contradições que você tem no exercício da liberdade religiosa se transferem para o problema da autonomia moral. Você começa a ter, ou você assume uma determinada atitude moral dominante, isso vai ser muito comum no longo do século XIX e XX, e a majoritária, mas isso pode ser entendido e usualmente se realiza na limitação de moralidades particulares ou minoritárias. Então, o Estado tem que marchar nessa garantia. Então, as contradições relativas à liberdade religiosa estendem-se, portanto, ao problema do pluralismo moral. E da mesma forma como as diferentes religiões podem ser no regime de liberdade e hostis umas às outras, assim também as concepções morais podem se tornar intolerantes umas demais, gerando omissões ou compromissos estatais que igualmente se voltam contra a autonomia. Então, nós temos aí contradições do ponto de vista da liberdade religiosa e contradições do ponto de vista da autonomia moral. O que vê que o Estado é muito difícil. Nós temos aqui um quadro. Há um marco muito importante, que é os anos 80. Nós temos aqui uma relação de Igreja-Estado na Europa em torno de 1980. Nós vemos aqui uma presença muito forte. Diferentes chaves para a relação e para o controle das relações do Estado com a religião, partindo desde o Vaticano e chegando a Albânia, com diferentes graus de obstáculos e limitações. Ou seja, todas essas contradições que nós vemos aqui de ordem religiosa e de ordem moral, o Estado tendia a resolver suprimindo ou controlando a religião. No entanto, a partir dos anos 80, nós temos uma gradual alteração disso, desse quadro. Com o fim da União Soviética e a falência daquele modelo específico de controle das religiões, ocorreu um movimento de liberdade religiosa maior. No caso da Europa, estatisticamente, nós temos, de fato, um retorno do ponto de vista do crescimento dos cristãos, em grande parte por conta dos eventos do leste europeu, mas isso existe, e um ressurgimento da vida religiosa. Os anos 80 são marcos. A partir daí, você vê a Albânia, até 91, ela continuava suprimindo as religiões, mas países históricos, como os países do leste europeu, principalmente a União Soviética, ou a Polônia, retornaram a um modelo de liberdade religiosa mais efetivo. Os anos 80 são dramáticos também no Brasil, como a gente vai ver aqui. Porque, a partir dos anos 80, nós vamos começar a assistir ao colapso da Igreja Católica, um lento, gradual colapso da maioria da Igreja Católica no Brasil, que, em grande parte, devido ao fato de que, nesses longos períodos de fortalecimento do Estado, ou dos fortalecimentos dos fins imanentes sobre os fins transcendentes, a Igreja, pelo menos na América Latina e no Brasil de uma forma específica, tendeu a identificar os seus fins com fins seculares, ou seja, transformar fins seculares em fins transcendentes. E isso é muito visível na teologia da libertação e no que aconteceu ao longo dos anos 60 e 70. A partir dos anos 80, e isso coincide também dentro do papado, com o papado de João Paulo II, e com uma nova tentativa de recolocar os fins da Igreja Católica nos patamares clássicos, de fins de natureza espiritual, principalmente. Ou seja, enfrentar o Estado de uma forma mais direta. E, se a gente considera o caso da Igreja Católica e Portugal, especificamente, em grande parte, de um ponto de vista, desconsiderando o ultramundanismo, quer dizer, considerando também, mas, num caso mais específico, a aparição da Virgem de Fátima coincide com uma fase grande de luta da Igreja contra o comunismo e contra tudo aquilo que o comunismo representava em termos da gestão da religião por parte do Estado, A partir dos anos 80, você tem, por um lado, um triunfo de uma religiosidade muito mais transcendente, muito mais forte, cinco minutos. E, no Brasil, o colapso da teologia da libertação avança com o colapso gradual da Igreja Católica. Esse colapso da Igreja Católica é acompanhado, no Brasil, a partir dos anos 80, pelo súbito desenvolvimento dos movimentos evangélicos, principalmente de origem pentecostal, Assembleia de Deus, essencialmente, que defendem, acima de tudo, ou essencialmente, que o Estado e a sociedade... Adquira perspectivas religiosas mais claras, se submeta cada vez mais à religião e favoreça interesses morais religiosos específicos. No Brasil, nós temos não só o crescimento, o lento declínio da Igreja, e o crescimento dos evangélicos, de uma forma geral, mas também um fenômeno dos anos 90, que é o crescimento do espiritismo kardecista, que é uma religião de origem francesa, Allan Kardec, e que, hoje, no Brasil, está se tornando uma grande religião de classe média, que é uma religião de forte dose moral. Por fim... Para terminar, nós podemos observar aqui, nas estatísticas do desenvolvimento dos parlamentos brasileiros, entre 1983 e 2018, o crescimento paulatino dos chamados deputados evangélicos, que são deputados que representam as novas forças emergentes protestantes no Brasil, e que cada vez adquirem mais poder. Esse poder não apenas coincide com o movimento do Estado, no sentido de dar mais liberdade religiosa e de se abster de tentar jogar uma religião contra a outra, mas corresponde a uma tentativa do Estado, que esse é um fenômeno que começou nos anos 70, de transferir os mecanismos de controle das religiões, da esfera propriamente jurídica, do funcionamento das religiões, para o campo moral. Isso nos Estados Unidos começou nos anos 70, e hoje, no Ocidente, na América, mas no Brasil especialmente, é muito intenso. É o grande combate do Estado no sentido de fortalecer grupos morais, alternativas morais minoritárias. Esse é o movimento do combate neste momento específico. E isso gera uma reação, porque todas essas forças são claramente moralistas. Enquanto a Igreja Católica, no fundo, ela se omite, ou pelo menos ela não se manifesta claramente, diante das grandes questões que são tratadas hoje no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, relativo, por exemplo, a casamento de pessoas do mesmo sexo, ou a redefinição do papel de família, que são questões que a Igreja se manifesta, mas de forma um tanto quanto tímida, os movimentos evangélicos se manifestam com clara oposição. E o crescimento deles na sociedade brasileira aponta que realmente a luta de ordem moral vem sendo entendida como uma luta de natureza religiosa. Esse fenômeno no Brasil é um fenômeno importantíssimo. ele tem hoje, é um elemento decisório em todas as disputas presidenciais no Brasil, desde os anos 80, mas nas últimas duas ou três, a posição, por exemplo, da Convenção da Assembleia de Deus, que é um movimento pentecostal de origem americana, como, aliás, todos os movimentos pentecostais. Eles são altamente americanófilos, no sentido de que os valores calvinistas são muito fortes e penetrantes. Todos eles, as posições políticas têm que caminhar por ali. É o que são hoje os principais eleitores na sociedade brasileira e são os deputados mais representativos, porque eles têm uma plataforma moral muito específica. Uma plataforma moral muito específica. Então, nós podemos ver aqui que existem, portanto, no nosso texto que vai ter se publicar nos análises, nós desenvolvemos mais os elementos, a discussão de ordem ética ou moral ou filosófica envolvida em todo esse conflito, mas cabe aqui concluir apenas de que existe o Estado secular, ele gera muitos problemas, que eu não sei como é isso, porque aqui na Europa ainda tem outro problema, que é o problema do Islã, e nós não temos ainda. Não apareceram muitos muçulmanos lá no Brasil por enquanto. mas há sinais disso lá também, de vez em quando. Alguma coisa acontece com relação a isso. E isso, então, a questão do Estado secular, ele não é panaceia. Ele, na verdade, gera questões complexas, tanto de ordem religiosa quanto de ordem moral. e os problemas que ele gera são de difícil solução, mas não me parece que sejam de mais difícil solução do que problemas em sociedades pré-seculares. Então, isso é apenas um quadro geral das questões que nós estamos trabalhando. Então, obrigado. Aplausos Aplausos